A esposa do apresentador precisou retirar o útero e as trompas, após problema de saúde. Elaine Michele, de 43 anos. A esposa do apresentador do SBT, César Filho, compartilhou detalhes do procedimento, que envolveu a retirada do útero e das trompas. Além da troca das próteses de silicone nos seios. Através de vídeos postados em seus stories, Elaine tranquilizou seus fãs sobre seu estado de saúde ao comunicar que tinha dado uma pausa recentemente devido a uma cirurgia. Ela explicou que preferiu informar após a cirurgia para evitar preocupações ou alvoroço entre seus seguidores. Elaine também compartilhou que já estava se sentindo bem, sentada e vestida. E que tinha removido o soro. Descrevendo a experiência como positiva. Elaine também compartilhou que já estava se sentindo bem, sentada e vestida. E que tinha removido o soro. Descrevendo a experiência como positiva. A cirurgia durou 5 horas. A cirurgia, que teve início às 2 horas da tarde, durou cerca de 5 horas. A intervenção foi necessária, devido a complicações de saúde. O meu útero estava 3 ou 4 vezes maior do que o tamanho normal de um útero. Consequentemente, você tem que tirar as trompas também. Explicou Elaine. Ela também estava com um mioma e vários cistos. E destacou a importância dos exames preventivos para detectar problemas de saúde precocemente. Aproveitando o momento da cirurgia. A artista mencionou que também fez a troca da prótese do peito. Que já estava um pouco flácida. Ela afirmou que fez a substituição do seu peito. E expressou confiança de que o resultado estético do procedimento será muito bom. Elaine incentivou os seguidores. Elaine encorajou seus seguidores a cuidarem da saúde. E a realizarem exames preventivos regularmente. Enfatizando que é melhor prevenir do que enfrentar problemas graves no futuro.